A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1 versículos 29 a 39 Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. A tarde depois do pôr do sol levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. É uma beleza ver como Jesus organiza o seu dia. Vai à sinagoga, visita pessoas, como foi a casa da sogra de Simão. Atende os pobres, os doentes, os demoniados que chegam para serem curados. Depois se coloca em oração e tem dentro do seu coração uma palavra que eu quero pedir a todos para colocarmos em prática hoje. Todos estão te procurando. Todo mundo quer ver Jesus. Cada um de nós entre nessa fila de gente que quer se encontrar com Jesus. Por outro lado, todos somos responsáveis para que muitas outras pessoas deles se aproximem. Se nós conseguimos ser também instrumentos seus para conduzir tantas pessoas, especialmente as que sofrem mais, até terem esse contato salvador, libertador com Ele. É assim que nós queremos viver a palavra de Deus no dia de hoje. É palavra de vida eterna. É palavra de Deus no dia 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 de Deus no